Sabia que quando você compra uma base da Dior, mesmo que você já tenha usado, você tem 30 dias para trocar, se a tonalidade não for exatamente a sua tonalidade? Espero que eu não precise, inclusive. Essa base aqui, Forever Skin Glow, da Dior, está em alta, assim, muito, 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 muito conhecida. E eu vou passar pela primeira vez com vocês. Ela é uma base muito interessante, porque da composição da Forever Skin Glow, 86% é cuidados florais e tudo mais. Ou seja, é basicamente um skincare. Essa é a verdade, assim vai dar para ver bem, né? E aí, alguns momentos quando eu passar, eu coloco num 4K, beleza? Beleza, a base é assim. Olha. Vidro. Isso me preocupa, mas acho chique. Pump. E o pump dela, vocês vão ver que rende horrores, quer ver? Eu vou começar aplicando com o pincel, metade do rosto só e faço acabamento com a esponjinha. Vou passar um primer no meu rosto inteiro, porque eu sempre passo. Então, eu acho injusto eu fazer uma resenha sem primer, se no dia a dia eu sempre passo primer. O primer é muito bom para fechar os poros e deixar qualquer qualidade de base ainda melhor, sabe? Então, vou passar o primer que eu estou usando é esse aqui, que não foca nunca da Guerlain. Menina, enquanto isso, né, que eu vou espalhar a base, vou falar um negócio para vocês. Deixa eu mostrar aqui como que ela é fluida. Ó. Um pump. Dois pumps. Olha como ela escorre. Ela é bem, bem, bem fluida, líquida. Ó. Até que ela não está tanto, não, mas no rosto ela vai ficar. Com certeza. Só de ver a composição, né, que ela tem o efeito glow, não. Mas, enfim, vou começar a aplicar o meu rosto aqui. Uma amiga minha conheceu um cara e começou a gostar dele, enfim. Super gente boa, tudo a ver com ela. Meio que completava ela em muitas coisas, inclusive, né. Principalmente, eu acho que na parte de rock, balada, essas coisas. Porque aqui no Espírito Santo, rock é balada. Ele era mais caseiro, ela mais loucura, aí foi um equilíbrio legal, assim, sabe? Entre os dois. Começaram a ficar, ele parecia super interessado também nela. E foi rolando, assim, sabe? Ó, metade do rosto com mais ou menos dois pumps. Eu não gosto muito de aplicar a base aqui, eu aplico direto no rosto. Eu só apliquei para vocês verem o quanto ela era líquida. Inclusive, eu achei que ela seria mais líquida. Ó, deixa eu só acertar aqui. Vou fazer o acabamento com a esponjinha, tá? Ó, a esponjinha tá molhada, não tá encharcada, ela tá úmida. Aí, essa minha amiga começou a ficar com esse cara. E quando tinha mais ou menos, eu acho que nem um mês que eles estavam ficando. Mas ela já tava assim, sabe quando? Você conhece a pessoa e pensa assim, Cara, é a pessoa, eu senti isso como namorada. Não sei se vocês tiveram isso em algum relacionamento. E não necessariamente você sentir isso significa que vai ser a pessoa, né? Mas você sente, assim. No meu caso, foi, graças a Deus. Não quando eu tenha sentido outras vezes, né? Mas dessa vez vingou. Calma, vamos ver isso daqui. Olha, passei metade do rosto, dois pumps. Vamos ver o que essa base promete. Duração de 24 horas. É uma coisa que eu nunca vou conseguir testar, porque eu não fico 24 horas com uma base. Inclusive, não fique também. Eu sempre tiro pra dormir. Então, sei lá, a gente vai ter um teste hoje aqui de 12 horas. Isso aí eu vou aparecendo aqui pra vocês verem. O que mais que ela promete? Perfeição é uma base da nova geração Clean, formulada de acordo com uma rigorosa lista de ingredientes, enriquecida com extrato de lírio, amor perfeito silvestre, hibisco e capuchinha. Não sei o que é isso. Dior Forever Skin Glow revela uma pele mais bonita dia após dia. As pessoas não entendem muito bem o propósito dessa base. Eu vi algumas resenhas e eu fiquei pensando, cara, uma base com essa composição, ela não é só uma base, ela é um tratamento. Então, assim, por que que tá escrito que ela promete uma pele mais bonita dia após dia? Porque é um skincare, é um produto de skincare. Você não tá comprando só pelas camadas e tudo mais, você tá comprando pelo tratamento. Então, ela promete justamente porque ela vai tratar a sua pele enquanto você usa. E isso pra mim é bem interessante, porque eu já tenho uma pele jovem adulta, porque eu tenho 30 anos, né? Vamos ser sinceras. E eu uso maquiagem todos os dias. Então, eu quero tratar minha pele todos os dias. É uma base cara? É, vocês viram no vídeo de unboxing das comprinhas da Dior quanto ela custou. Mas a minha proposta era justamente olhar pra minha pele como algo muito importante na minha vida. Então, eu não vou usar, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ai, comprei uma base da Dior, vou usar só em ocasiões especiais. Não, pra mim é o contrário. Eu vou usar todos os dias, porque se é um tratamento, eu comprei justamente pra isso. Se você for pensar, produtos de skincare são caros. Então, pensa que uma base com essa composição, quanto custa ela no final das contas? Se você for comprar uma base baratinha, mas uma porrada de produtos, quanto vai custar? Sabe? Quantos vai custar? Quantos? Bloguei. Então, por isso que eu me interessei super por essa base. Agora, vamos falar do que vocês querem saber, né? Se ela fica bonita ou não. Eu não tô conseguindo achar a cobertura dela, mas eu acredito que seja uma cobertura média, que talvez você construa. A ideia é que seja glow. Eu vou mudar pro 4K, tá? Peraí. Olha, mudei pro 4K, pra vocês conseguirem ver melhor. Deixa eu chegar mais perto da câmera. Já conta a história da minha amiga, inclusive. Vocês vão ficar curiosos. Ó. Esse lado tá feito. Tá com dois pumpzinhos. E esse aqui tá sem nada. O que vocês percebem? Até agora, assim, comparando os dois lados do rosto, eu achei que ela é bem cleanzona. E é o tipo de base que eu amo, assim. Porque não fica aquela coisa super, sabe? Rebocão. Eu não gosto tanto. E ela fica uma coisa clean, parece que passou um Photoshop. Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir mais uma camada nela com um pump, ó. No próprio rosto, tá vendo? A gente vê o que a gente chega aqui, se as coisas vão mudar ou não, comparando com o outro lado que tá sem nada. Mas, enfim, minha amiga conheceu esse cara. Eles estavam super ficando. Ela tava certa de que ele era o cara. Aí, o que aconteceu? Algumas pessoas conhecidas, enfim, próximas a ela, começaram a atentá-la de que ele não tinha uma boa reputação, no sentido de muito galinha, infiel e tudo mais. E aí, ela ficou assim, ai, né, ok, acolho essa informação, mas quero pagar pra ver. E essa é a primeira interrogação, né? Tipo assim, você pagaria pra ver um cara que tem histórico ruim? Eu sempre penso que as pessoas distorcem muito o que é histórico ruim. E também passam muito por inclusões, né? As inclusões podem fazer um monte de coisa. e eles sempre têm a licença poética e a gente nunca tem. Mas eu acho assim, quando a pessoa é solteira e ela pega muita gente, isso pra mim não é uma reputação ruim. Agora, a parte da infidelidade é puxada, viu? O que vocês fariam no lugar dela? Com essa primeira informação. Tem muito mais, tá? A história está só no começo. O que vocês fariam com essa primeira informação? Olha, essa base tem um cheiro, me lembra a protetor solar. Inclusive, ela tem fator UVA, UVB e luz azul, que é a luz do note, não é isso? Ó, construí mais uma camadinha. Sabe o que eu achei legal? Ela não perde a delicadeza, por exemplo. Eu construí ela um pouquinho mais, tá vendo? Eu passei mais um pump. E ela continua com essa impressão de que eu estou com uma maquiagem leve. Eu não gosto de make que as pessoas viram pra você e falam assim, meu Deus, você está outra mulher. Não gosto, gente. Eu gosto que as pessoas olham pra mim e falam, caramba, como você está linda. Porque existe uma diferença na make clean, que você fica, tipo, com os aspectos do seu rosto mais bonitos. E existe a make, tipo, pesadona, que você se transforma em outra pessoa. Eu odeio me transformar em outra pessoa e eu não acho chique e elegante. Eu acho, na minha opinião, óbvio, que a maquiagem elegante é aquela que vai te dar assim um shine. Tipo, nossa, você acordou ainda mais linda hoje. É isso. Bom, gostei muito dessa diferença. Eu vou fazer um último teste. Eu vou tentar construir só como se fosse um corretivinho aqui, tá vendo? Só pra ver se, por exemplo, aí só tenho... Ai, o olho acho que não pode, né? Não se for ver. Vou tirar um pouquinho. Tipo assim, aí só tenho a base na minha bolsa. Será que daria pra fazer um corretivozinho? Não sei o quanto isso é permitido, tá? Mas não custa nada tentar. Olha. O que vocês acharam? Depois eu vou fazer o outro lado com o corretivo e a gente compara, tá? Olha, eu tô amando. Olha isso! Dior! Me nota! Eu tô chocada. Olha isso aqui. Amanda, agora eu vou construir o outro lado. Ó, gravaram, né? Esse lado. Esse lado. Só estou com base. Eu não vejo muito sentido nessa base em passar muito pó, porque se ela é glow, já vou passar três pumps, tá? Igual eu fiz na outra. Se ela é glow, a ideia é deixar o brilho dela aparecer. As pessoas confundem muito isso, porque assim, não adianta eu viro aqui fazer uma resenha da base pra você ver e você que tem a pele nada a ver com a minha, querer ter a mesma construção não faz sentido, por exemplo. Vou te dar um exemplo. A minha pele não é oleosa, então uma base glow fica um shine perfeito. Ela vai durar o dia inteiro, provavelmente. Nós vamos ver isso hoje. Mas às vezes pra pessoa que tem uma pele muito, muito, muito oleosa, não faz tanto sentido. Aí é melhor comprar a Forever normal, sem ser a skin glow, sabe? Por isso que você tem que ter autoconhecimento, assim. Outra coisa, ah, não passa pó porque a base é glow e vai tirar o glow dela. Tá, mas se eu não passar pó na olheira, craquela tudo, qualquer base. Porque eu tenho linhas de expressão, então não adianta eu achar que a base vai fazer um milagre se eu já tenho linhas de expressão, sabe? Então é isso, tem autoconhecimento nesse sentido. Sabe o que eu achei? Que a base deu uma oxidada boa, assim. Eu não sei se oxidada é algo ruim ou bom. Então, enfim, não é termo técnico, mas ela mudou bem a cor. Ela começou mais clara e ela deu uma escurecida, digamos assim. Isso é oxidada? Não sei, comentei aqui. Esse é meu primeiro, minha primeira resenha, né, de base aqui no canal, no Instagram. Eu faço sempre, fazia com frequência, mas tinha tempo que eu não comprava a base. Ó, eu passei só com a esponjinha nessa sem o pincel. Olha aqui a diferença de tonalidade do meu pescoço que tá. Tá vendo? Isso aqui, vocês conseguem ver? Não me incomoda tanto porque eu tô muito, muito, muito branca, gente. Estamos no inverno. E aí, eu vou fazer um scoutzinho e já vou voltar na minha cor mais bronzeada. E ainda posso dizer que talvez no verão essa base fique clara pra mim. Olha, a gente fica apaixonada. Aqui eu não passei aquela camadinha de corretivo, tá? Eu vou passar o corretivo mesmo pra gente comparar as duas coisas. Então, esse aqui tá com a olheirinha um pouquinho menos camuflada, né? Mas, enfim, deixa eu esperar um pouquinho pra ela fazer o que ela precisa fazer na pele. Enquanto isso, eu conto o caso da nossa amiga pra vocês ajudarem. Menina, aí aconteceu o seguinte, ela tava com esse cara se dando bem, não, não, não. Aí começaram a falar pra ela que o cara não prestava. Aí ela decidiu continuar, tipo, pagar pra ver. O que vocês fariam? Pagariam pra ver ou não? Esse é o primeiro ponto. Passou um tempo, e ele sempre foi muito sincero, falou mesmo, olha, realmente, já peguei geral, já fui infiel. Beleza, passou um tempo, ela já tava tipo assim, cara, eu vou casar com esse cara. Mas pouco tempo, tá? mas a gente sente, né, amores? Tem ariana, então, tem arianas aqui? Eu sou intensa. Ele veio e falou assim, preciso contar uma coisa. E eu prefiro que você saiba por mim do que saiba por outras pessoas. Aí ela, oh, aí ele, adivinha o que ele falou? Eu vou ser pai. Pausa. Para falarmos da base, depois a gente volta nesse assunto. Inclusive, se inscreve aqui no canal para a gente conversar mais, fazer mais resenhas. Eu tô amando resenhar com vocês, parece que vocês estão aqui, inclusive. Curte esse like, curte esse like, muito bom. Deixa um like nesse vídeo se você me achou simpática. Pode ser. Difícil uma mulher achar outra mulher simpática. Eu acho todas, então, espero que você me ache também. Então, deixa o like, comenta aqui, ajudando a nossa amiga e sobre a base. Olha essa pele, eu achei maravilhosa, eu sinto que eu não tô com nada. agora eu vou passar o corretivo desse lado de cá para a gente ver se ela fez a função corretivo e eu vou passar pó nessa área aqui porque é aquela área que eu já conversei com vocês do meu rosto que se eu não passar, simplesmente não funciona. Enfim, migas, aí o cara simplesmente chegou e disse eu vou ser pai. Simples assim. Imagina você ficando com o cara e aí você tá, tipo, super na vibe e você descobre que ele vai ser pai. Mas, vem o X da questão. Foi antes dele se conhecer, então, ele descobriu depois, na verdade, a moça, né, a ex dele, na verdade, não era ex, era só que tiveram um rolo. Quando ela descobriu, imediatamente, ela contou pra ele, então eles meio que descobriram juntos e fica aquela grande interrogação. Permaneceram ou não? O que você faria no lugar dessa minha amiga? Ela está nesse impasse, veio me pedir um conselho e eu falei assim, preciso pensar. Olha, gente, eu tô achando que a base fazendo essa coberturinha de corretivo funciona. Olha só. É diferente, tá? O corretivo nasceu pra ser corretivo, a base nasceu pra ser base, mas eu tô falando assim, ai, estou com pressa, eu vou passar só uma basezinha, funcionaria, ó. Gosto mais desse lado com o corretivo, mas é pouca diferença. Agora eu vou passar o corretivo do lado de cá pra eu poder ficar o resto do dia sem a gente ter muita influência das coisas, né? Fico assim, ai, o seu lado tá de tal jeito que foi do lado pra não passar o corretivo. Enfim, o que vocês fariam na situação dessa minha amiga? Vocês permaneceriam ou não? Gente, posso falar uma coisa muito complicado, né? Porque assim, é até menos complicado do que se fosse a mulher, porque o pai, ele, né, é pai, mas a mãe é muito mais mãe. Criança geralmente fica com a mãe, os primeiros meses com a mãe, o pai acaba sendo um apoio, que nesse caso, não sei nem como vai funcionar, porque não estão juntos, mas eu acho tão complicado quanto, assim, pra outra pessoa que entrou na vida. então não sei. Peraí que meu namorado chegou e ele tá sem chave. Calma. Voltem. Eu já tô com ela. Acho que já deu tempo suficiente dela secar no meu rosto. Eu vou fazer aquele teste de transferência que pra mim é muito importante, inclusive. Pra gente ver se transfere muito ou não. E aí depois eu vou passar o pozinho embaixo do corretivo, tá? Ó. Muito! Transferiu muito. E aí do outro lado. Também, achei que transferiu bastante. Ó. Ataque aqui nem tanto. Um pouco. Minha, eu achei assim que transferiu bem, tá? Significa que usar isso com máscara não dá. Nem sei se vocês estão usando máscaras ainda, né? Só tô dando esses exemplos. Mas, enfim. Não esperava essa transferência, não, confesso. Mas, seguimos o baile. Eu continuo achando que ela tá linda na minha pele e eu continuo muito confortável com ela na minha pele. Mas, vamos ver o resto. Aí eu vou passar o pozinho embaixo dos olhos, porque eu tenho muita linha de expressão e craquela tudo, independente da base, seja ela de milhões e outros empalhados. E aí eu vou dar uma espalhadinha assim, bem leve, e vou aproveitar pra passar o pozinho nessa zona mais oleosa do meu rosto, porque base nenhuma faz milagre na sua pele. Isso é um fato. E agora, eu vou seguir o meu dia, vou passar talvez um blushzinho, alguma coisa, e eu volto aqui de tempos em tempos pra gente analisar como está essa base. Cobrada. Sete horas se passaram, já está a noite e eu, inclusive, dormi, acordei agora. E estamos assim, senti algumas coisas. Ai, eu estou sem o microfone, por isso vai estar um pouco ruído. E o Marcos está de fundo colocando a camisa. Eu senti algumas coisas, assim, controle de oleosidade. Eu acho que no quesito oleosidade está ok, porque, né, enfim, muitas horas se passaram. mas eu achei que ela acumulou bastante aqui nos olhos. Ó, tá vendo? Ó, me deixando com mais linha de expressão. Não é que me deixando com mais linha de expressão, mas outras bases não acumulam assim, sabe? E lembra que eu passei corretivo? Deixa eu tirar o foco do Marcos. Pronto. Lembra que eu passei corretivo dos dois lados? Então, mesmo assim, ela ficou. Questão de transferência. Vamos ver agora o que são elas. Ó. Transferi um pouquinho esse lado acumulado, mas olha, onde o papel encostou, saiu maquiagem, tá vendo? Vamos ver. Bem pouquinho, bem pouquinho. Eu acho que na primeira vez que eu fiz o teste de transferência, ela ainda estava molhada. Tô bem desconfiada, porque agora praticamente zero. Vamos ver a testa. Muito pouquinho mesmo. Eu tô bem desconfiada de que ela tava molhada. só mais nas áreas de acúmulo, né? Ó. Pelo menos isso, mas eu tô bem preocupada com isso daqui, ó. Bem preocupada. São 10 horas da noite, 22 horas, ou seja, quase 12 horas depois de aplicar a base e o que temos aqui. Gente, fiz uma cara de doida agora. Ela realmente mantém, tá? Eu continuo achando assim, a pele glow, não tá pesada, não me incomoda, sabe? Vamos ver a transferência. Zero. Deixa eu virar pro outro lado. Praticamente nada de transferência sobre as linhas de expressão. Só aqui mesmo, ficou por isso mesmo. o que me incomoda um pouco, mas ela entregou, sim, uma pele bonita, glow, e ela mantém. Se são 24 horas, não sabemos, mas 12, ela mantém. E assim, eu acho que a pergunta principal que fica nesse vídeo é se vale a pena, se não vale. Minha opinião, como ela tem muitos ativos de skincare, ela é uma base muito boa, sim. mas eu penso que pelo preço, esse, essas marcaçõezinhas não deveriam existir, assim, eu acho que ela poderia ser perfeita em todos os aspectos. Se eu compraria de novo, não sei, não sei. E se vocês devem comprar, acho que a gente precisa de vivenciar uma experiência, então, se você tá vendo esse vídeo agora, logo que eu postei, estamos em 2022, em julho, julho, ou junho, enfim, nem sei. Início de julho. Vai lá no meu Instagram, que eu vou dando feedback no decorrer dos dias. Ai, Letícia, assisti esse vídeo muito depois. Vai lá no meu Instagram e me manda um direct aí, você acha que vale a pena comprar a Forever Skin Glow da Dior ou não? Então, acho que eu preciso de mais dias pra sentir ela melhor, sentir essa questão das ruguinhas. Se não fosse isso aqui, eu falaria que é a base mais perfeita que eu já testei, porque de fato, ela entrega uma coisa que eu gosto muito, que é a elegância, sutileza, glow. Então é isso, gente. Vou ir pra minha pele agora, né? Para dormir. Se inscreve no canal se você gostou da minha resenha e comenta aqui embaixo qual outro produtinho que você quer que eu resenho no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Só um after. Um after party. O tanto que minha pele tá boa. Vocês não estão entendendo, gente, sério. Instantânea mais, tipo, tirei a make e ela tá muito boa. Agora sim acabou o vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal.